Bem, então agora nós vamos descobrir. Bruno Ribas, você é rodante ou você é hogar? Eu sou hogar. Sou hogar, mas gostaria de ser rodante. Durante muito tempo da minha vida eu quis ser rodante. E por quê? Alguma coisa especial? Porque eu acho lindo a manifestação. Ah, sim, a incorporação. Eu acho lindo a incorporação, aliás. Eu acho lindo. Acho lindo. Então quando você vê um xancu incorporado, vestido, você deve se emocionar. Eu, muito. Quer me botar para chorar, me bota em uma casa onde pessoas culturam o orixá. Verdadeiramente. Pode ser da sua maneira, da maneira que for, mas que sejam cultuadores e que façam isso com o coração aberto. Diz uma coisa, Bruno. Quais são as características de um filho de Xangor? Olha, as minhas. As minhas. Turrão. Teimoso. As vezes até ignorantes. Oba, eu ia falar, mas preferi não. Ignorante é o ponto de ignorar fatos, não grosseiro. Correto. Não grosseiro. Grosseiro, não posso me julgar grosseiro. Não vou falar, gente. A senhora me conhece. Não, é meu afilhado. Não vou falar. Então, assim. Perseverante. Muito. Determinado. Teimoso. Teimoso. Se falar que não é, Ih, rapaz, não dá problema. Você não vai conseguir fazer aquilo. Ah, espera aí. É aquilo que ele vai fazer. Segura aí que vai sair. Alguma hora vai aparecer lá, aqui. Então, agora nós vamos voltar ao Carnaval. Mas só fechando, também carinhoso, atencioso, preocupado sempre. É? Sempre. Preocupado. Essa parte quase não aparece, né? Não. É? É. É. É bom falar, né? Porque às vezes as pessoas não veem. É. Mas é bom falar. Tá certo. Não, mas é verdade. Porque eu me lembro quando eu conheci Paibira de Xangô, Sua Benção. É. Todo mundo dizia assim pra mim. A Benção, tio. É. Paibira, cuidado, Paibira é fechado, ele não fala, ele não... E o Paibira me trata com carinho. Ele é uma pessoa que não tem uma semana que ele não liga pra saber como tá minha saúde. Isso é de um extremo carinho. Então, ele é fechado lá com quem merece. problema de cada um. Como diria minha mãe, cada qual recebe aquilo que merece, né? Verdade. Então, eu recebo carinho e sou muito grata por isso. Mas deixa eu voltar ao Carnaval. Bruno Ribas, você se prepara pro Carnaval? Ah, preparação é algo que eu vou seguir com um raciocínio no qual eu achei interessante. Eu não me lembro o nome do maestro que expôs esse raciocínio, mas eu acho muito interessante. Preparação é algo pra vida. Você tem que se preparar diariamente pra vida, pra tudo que você vai fazer. E antes de sair de casa, eu fiz uma oração e pedi orientação, e pedi inteligência, e pedi sabedoria pra lidar com esse cenário aqui. Pra estar de frente para câmeras e pra uma pessoa que eu tenho uma admiração fora do comum, que você sabe disso. Obrigada. Então, é uma preparação diária. Esse raciocínio que eu vou seguir é o seguinte. Eu me preparo, sim, para o Carnaval, o ano todo, todos os dias, a todo momento em que eu posso. Mas o mais importante dentro dessa questão é você entrar lá porque eu não entro nervoso, eu não entro ansioso e nem muito menos desequilibrado. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo ali. Então, eu estou pisando em um solo seguro e o que vier não vai me abalar. É porque as pessoas têm mania de dizer que o Carnaval é uma festa profana, né? Mas eu acho que profano está o ano inteiro, mas tudo bem. Então, que a pessoa tem que ter uma preparação muito maior para aquilo. Você vê assim? Não. 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 É uma preparação normal como sempre. É a preparação de sempre. Porque será que eu vou sair da minha casa, vou para o Carnaval e vou tomar um tiro no Carnaval? Ou será que eu vou sair daqui agora e tomar um tiro ali fora? Poderia acontecer em qualquer situação. Porque é que eu tenho que tratar com um diferencial um simples espetáculo. É um momento. é muito importante? É. Mas o que é mais importante do que a minha vida? Nada. Está explicado? A questão do preparar-se, de estar atento aos movimentos na vida, é exatamente isso. Certíssimo. Vamos voltar de novo para a religião. todos falam que o Xangô é um orixá muito rígido, muito sério, não é de brincadeira. Você conversa sempre com o Xangô? Diariamente e acho que, sei lá, mais mil vezes. E tem que ter uma forma especial para isso? não. Eu particularmente não. Mas tem que ter muito respeito. Eu não lhe trato com respeito? Sim. Já desrespeitei a senhora alguma vez? Nunca. Ponto. É a mesma coisa com o Xangô? Exatamente a mesma coisa. Se eu chamar de você ou se eu chamar de senhora, onde está o desrespeito? Não há. A mesma coisa. Tem hora que eu chamo o Xangô de você. Tem hora que eu brinco. E aí, velho? Porra, eu falo um negócio para você, cara. O negócio aqui é uma paz. E tem hora que o senhor me perdoa ou não, velho. Depende das circunstâncias. Depende do assunto. Da altura que for. E como uma pessoa, como você, voltada para a religião, porque você é voltado para a religião, como é que você encara esse momento, principalmente para com o candomblé, que a gente está vivendo de intolerância e racismo religioso? Essa questão, uma coisa tão, para mim, esdrúxula, tão podre, que para mim é difícil falar sobre isso. no meu ponto de vista, toda e qualquer religião leva a Deus. Porque eu gostaria de fazer uma pergunta agora à senhora e aos telespectadores. Há como viver somente do mal? Eu acho que não. Não? Eu respondo. Porque o mal é paralelo ao bem. Eles andam juntos, milimetricamente juntos. Existe um equilíbrio. tudo que é pregado contra religiões, porque nós não podemos ter um monopólio, um absolutismo, desde que foram criadas muitas religiões e a minha, a minha principalmente, porque é a primeira do mundo. então, mais um motivo de se orgulhar e de saber que sou servo da ancestralidade. Mas essa questão sobre a intolerância, o preconceito, enfim, não existe, não existe no mundo fé sem inteligência, fé sem sabedoria no mundo. Não existe. Sabe por que não existe? Porque as pessoas que são contra a X, a Z, a B, a A, elas não conhecem ou conhecem muito bem e não querem que você tome ciência do que é aquilo porque você vai descobrir grandes benefícios ali dentro. Então, elas guardam e não te dão para que você não... Então, você acha que ele pode ser originário de duas coisas, da ignorância por ignorar ou do egoísmo para que só ele use aquilo que pode fazer bem? Lógico. Lógico. Correto. Nunca havia pensado nessa segunda possibilidade. que a religião de candomblé talvez sofra um pouco mais por conta da raça, já que ela veio de África, dos negros, claro que se transformou com o candomblé hoje aqui no Brasil, nada tem a ver com o candomblé da África, mas continua sendo em sua maioria dos negros, dos ancestrais. Você acha que isso também influencia? A partir do ponto em que no Brasil tem mais cultuador de orixá do que na África... Sim. Ponto. A África hoje, mais da metade já é muçulmana. Muito mais. A outra parte é evangélica e uma minoria é de cultu orixá. Bom, essa pergunta é interessante. Essa pergunta é interessante. Porém, os caminhos que ela toma é que não me agradam. Por quê? A partir do momento em que você observa que aquele ponto pode sofrer um pouco mais do que o outro ponto já é desigualdade. E partindo para a questão da cor de pele e de onde vem, eu volto de novo a ignorância das pessoas. Certo. Que deveriam saber que o princípio primordial do candomblé são as forças da natureza. Mas, seguindo isso, o candomblé é de suma importância para a humanidade. Eu não sei o que o candomblé... Aliás, eu sei. Eu não quero falar, mas eu sei. por que o candomblé é tão maltratado. Mas eu vou falar. Não sou cruzeiro para morrer abafado. Eu vou falar. Eu vou falar porque é o seguinte. Noé, todo mundo, você mesmo citou o nome do tio Bira. Está lá Ana, minha prima, no Afonjá hoje. A mãe de Santo do Afonjá. Meu tio Flaviano. Luiz Gustavo Gomes. Babá Gustavo. Mãe Naná. Minha tia Naná. E uma infinidade. é... Mamento Mabegi, Mabá Tainan, Bambala, enfim... Que tratam a espiritualidade com respeito. Existe uma gama de pessoas que tratam essa religião com muito respeito e com muito carinho. mas existem também pessoas que fazem ao contrário. Perfeito. Que usam essa religião para pressionar pessoas, para amedrontar pessoas, para... Hoje muito menos, porque está muito escrachado a internet, está muito aberta. mas antigamente, poxa, uma vela que se acendia torta, aquilo ali podia causar uma frenesita a nada. Mas, o problema é esse. Infelizmente. Não sei dizer... Eu não sei nem o que dizer sobre isso aí. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Bruno, e eu gostaria muito que você, como uma pessoa pública, deixasse uma mensagem de paz para essas pessoas sobre cada mulher. Em primeiro lugar, em todas as religiões, sejam inteligentes. Não... Não pensem somente por um único ponto. Não se apeguem a um ponto só na vida. A vida é feita de muitas coisas. Em segundo lugar, eu digo que se a união não existisse no vocabulário, eu inventaria. Não dá para fazer nada sozinho. Se todo mundo se unir, se todo mundo tiver em prol de conquistar algo melhor, a coisa acontece. Uma cabeça pensa melhor do que a outra, e as duas se juntam, se juntam, fazem aí um mundaréu de pensamento e a coisa vai fluindo. E quando você começa a multiplicar, nós precisamos de enxergar que a multiplicação ela chega a um resultado bom. ao contrário de subtração. Eu só estou falando isso para uma questão de reflexão. Eu não estou falando da minha religião, da sua religião, da religião do alheio, de quem quer que seja. Eu estou dizendo que nós precisamos usar melhor nossa inteligência, usar melhor a nossa capacidade de nos unirmos, estarmos em prol de conquistas melhores, de espaços melhores. Tudo isso muda a partir disso. Que assim seja. Paxé. Bem, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada, Bruno Ribas. Foi ótimo conversar com você. Foi um prazer poder começar sobre essa religião do candomblé e sobre o respeito que ela pode ter. e eu vou estar esperando você aqui na próxima segunda-feira, aqui, na TV Alerje, canal do povo. e eu vou estar aqui na TV Alerje, e eu vou estar aqui na TV Alerje, 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 e eu vou estar aqui na TV Alerje, e eu vou estar